O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi insuportável sentir sua ausência em nossa cama Quantas luzes tive, imaginando que tinha voltado Sentir o meu cheiro, cortou no quarto, nas roupas e cama Fiquei com saudade nesses 30 anos que fomos casados Você não sabe o quanto eu sofri, o quanto eu chorei na ausência sua Por Deus eu lhe peço, não vá mais embora Pra que eu não tenha que dormir na rua Foi insuportável sentir sua ausência em nossa cama Quantas luzes tive, imaginando que tinha voltado Sentir o meu cheiro, cortou no quarto, nas roupas e cama Fechei com saudade nesses 30 anos que fomos casados Você não sabe o quanto eu chorei na ausência sua Por Deus eu lhe peço, não vá mais embora Pra que eu não tenha que dormir na rua Pra que eu não tenha que dormir na rua Pra que eu não tenha que dormir na rua